Ricardo Cruz falou sobre a consulta popular que ele está realizando no bairro do Pina. Ela vai servir para saber o que a população quer que seja construído no terreno do antigo aeroclube. A resposta desse plebiscito estaremos levando para a prefeitura da cidade do Recife, para que juntos os poderes públicos constituídos e o povo do nosso bairro, a nossa liderança, possamos fazer com que realmente e efetivamente seja aquele espaço de terra seja destinado à vontade do povo, à maior vontade da maioria, assim como na democracia que vivemos. Então queremos que o povo, seja a vossa majestade o povo, seja quem vai opinar e dar resposta ao final sobre os desfechos da situação do terreno do aeroclube do Pina.